Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Boa! 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 Legenda tudo bem! Oi pessoal! Boa! Por da mesma terra, Barbosa! Agora,árguas, bem-toi! Vem, vem, vem! O que é isso? Vamos lá pessoal, esse é o card principal do Total Fight Show, a primeira luta, luta feminina, Gabi, da equipe The Effect 5 Team contra Luana, da equipe CTF2. O que é isso? No primeiro round E vamos acompanhar o segundo 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 round Impressionante E vamos acompanhar o segundo round 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 E vamos acompanhar o segundo round